Nesse vídeo iremos analisar com calma todos os detalhes do novo mapa do Venglore Ou seriam os novos mapas? Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Antes de tudo, vai aqui abaixo e deixe seu joinha, isso me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos aqui para o canal Como falei no início do vídeo, hoje iremos analisar com calma o novo mapa do Venglore Ou talvez os novos mapas Vamos começar analisando a parte inferior aqui do mapa Primeiramente, claro, pela Salene, pelo Boot Temos aqui uma mudança na questão das torres Elas não são mais torres mecânicas, serão agora estátuas Claro que isso aqui é apenas um projeto, as coisas podem ser mudadas Não sabemos se isso aqui é realmente definitivo Possa ser até que o Venglore está atirando com a gente, fazendo uma pegadinha E esse aqui não seja nem o mapa oficial Mas se eles divulgaram de forma oficial, bora acreditar e vamos levar isso aqui a sério Nos três lados da lane tem três torres E como podemos observar, existem três entradas para a jungle em cada lado delas E uma principal no meio aqui, levando para o centro da jungle Vamos falar um pouquinho sobre a jungle inferior Como podemos ver, ela tem dois cristais em cada lado Próximo aos cristais ali, tem figuras que estão um pouco estranhas Não dá para afirmar com certeza o que realmente é Pois elas estão de costas para a nossa imagem Só quando eles liberarem novos projetos, novas imagens Ou quem sabe um formato 3D Vamos saber com clareza o que é aquilo ali Mas acredito que isso também seja um objetivo E não apenas ali uma árvore ou alguma coisa, alguma paisagem Acredito que isso aqui será um objetivo sim No centro dessa jungle tem um espaço aberto ali Que não dá para ter certeza se é um buraco Ou se é apenas uma rocha centralizada ali Sendo apenas um espaço aberto para confrontos Como podemos ver, nessa jungle ainda não tem minions Então não sabemos se terá um minion principal Se terá uma kraken Ou qualquer coisa do tipo que possa influenciar no jogo E agora uma coisa interessante aqui Vou até afastar a imagem aqui para ver de uma forma mais ampla Isso aqui que eu estou achando muito estranho, moleque Eu estou achando estranho é essa lane do meio Eu não sei se você aí observou Mas essa lane do meio simplesmente não tem torre alguma Vamos aproximar aqui Nesse lado não tem nenhuma torre protegendo o cristal É uma reta, meu amigo É uma reta sem nada protegendo até o cristal adversário Eu estou imaginando o que o Venglory pretende fazer com isso aí Já que essa lane do meio não tem torres A primeira coisa que a gente pensa é que as equipes irão se reunir E ir direto até o cristal adversário e levar tudo Eu acredito que isso não vai acontecer O Venglory não faria algo desse tipo Pois tiraria total atenção da jungle, da lane top, do boot Ninguém iria para os outros objetivos Iriam apenas para a lane do meio, direto para o cristal Tenho certeza que isso não vai acontecer Outra coisa que eu acredito que possa ocorrer É que esse aqui é apenas um projeto E eles não quiseram colocar essas torres aí Para, sei lá, a gente comentar sobre isso Da forma que eu estou fazendo nesse momento Esqueceram ou vão colocar depois algo desse tipo Que eu espero que aconteça Para não ficar essa lane aí totalmente aberta Ou a última opção é que isso aqui vai parecer um pouco aí Com o que temos na atual batalha real Onde existem barreiras invisíveis ali, transparentes Onde elas impedem o avanço do adversário Então pode só ser que essa lane do meio Fique totalmente bloqueada Ou parte dela bloqueada Durante um determinado momento do jogo Ou até uma das equipes conseguir alcançar um determinado objetivo Para conseguir avançar nessa lane do meio Claro que esse é apenas um palpite pessoal Não é algo oficial O Venglory não confirmou nada sobre essa lane do meio Até o exato momento Agora vem comigo e bora analisar aqui Essa segunda jungle Que na verdade não lembra bem uma jungle Tá mais um espaço de um ringue, cara Tá um espaço totalmente aberto ali Tem matos e árvores apenas nas laterais ali das paredes E o restante do espaço está totalmente aberto Parece que é aqui que a treta vai comer, moleque O pau vai comer, a mãe não vai ver E o que ela tem é o seguinte Ela tem alguma espécie de torres mecânicas E acredito que ela vai ser dominada por algum minho grande Sei lá, no tamanho de uma gold mining, por exemplo E ela vai ficar dominando essa torre Acredito que esses aqui serão espaços Onde as equipes irão ficar dominando a todo momento Além, claro, de ter dois cristais próximos Então, essas torres aqui centralizadas nessa jungle Não são os únicos objetivos E como vocês podem ver Eles tentaram, sei lá, esconder um pouco isso da gente Não tá bem definido Não tá com cores Tá apenas um rascunho ali Meio cinza, meio branco Não dá pra afirmar com certeza o que realmente é isso Na lane superior temos três torres É similar aqui ao boot Não tem nenhuma diferença As bases nesse novo mapa vai possuir três bandeiras decorativas E o cristal no meio Mas para, respira Pensa comigo e olha essa imagem Tá faltando alguma coisa nessa base aí? Tá sim, moleque Cadê a loja? Não tem loja aqui Isso eu achei muito estranho Eu não sei o porquê de não ter loja Eu não sei se eles não quiseram acrescentar isso ainda No projeto pra ser revelado pra gente Possa ser que a loja vai ter alguma mudança aí De alguma forma Eu acredito que isso é uma opção provável Eles podem acrescentar loja em um formato diferente Pra esse novo modo Será bacana Analisando de forma geral Podemos perceber que esse mapa está sobre uma montanha E tem arquibancadas Provavelmente o Venglory vai divulgar uma nova história do jogo Falando sobre esse mapa 5 contra 5 Venglory não faz nada com pontas soltas E provavelmente, certamente, na verdade Eles irão sim fazer uma história Falando do porquê desse 5 contra 5 Do porquê desse mapa A localização dele O que está acontecendo Toda a história que envolve Esse novo modo de jogo E esse novo mapa Então pode esperar por isso aí Essa foi a outra imagem divulgada pelo Venglory Muita gente achou que tinha relação com a outra Era outro ângulo, outra arte Algo do tipo Mas eu pensei diferente Acredito que esse daqui É o mapa do modo Royale Sim, ele vai ter apenas uma lane Três torres protegendo o cristal principal E provavelmente vai ter uma torre mais à frente Mas eles não mostraram até o exato momento Essa aqui foi a terceira arte Que o Venglory divulgou Até o momento não temos mais informações sobre ela O que está mostrando aqui no momento É apenas um ring que parece ser circular O formato desse mapa será circular E tem um cristal no meio Acredito pela forma randômica Que ela vai se passar Será para o modo Blitz Será algo interessante Vamos esperar mais novidades Para poder afirmar algo sobre ele Outra coisa que o Venglory divulgou Foi essa gameplay Mostrando como é que está até o presente momento O mapa 5 contra 5 O que chamou minha atenção logo de cara Foi o espaço entre as paredes Como podemos ver O espaço é muito grande Então os heróis podem ficar bem divididos Isso é bom Mas também pode ser ruim para alguns heróis Como o Vox por exemplo É bacana que os heróis fiquem enfileirados Ou próximos Para que ele possa ter um desempenho melhor na partida Utilizar sua ultimate em todos ao mesmo tempo E utilizar sua ressonância ali de forma mais eficiente Ou até mesmo para o Samuel Conseguir utilizar ali Suas habilidades em todos ao mesmo tempo Sua ultimate para parar todos os adversários Se o mapa for realmente aberto assim As equipes podem se espalhar um pouco mais No decorrer das TFs Caso existam heróis com dano em área Ou dano em grupo Então é isso jovens Essa foi a nossa análise Desse novo modo 5 contra 5 no Venglory Quero saber qual é a sua opinião Sobre esse assunto Comente aqui abaixo Curtiu o formato desse vídeo? Cara, então vai aqui embaixo Clica no joinha Pois isso me incentiva muito A produzir cada vez mais vídeos de Venglory Aqui para o canal Até a próxima E nos vemos em Halcyon Fold Tchau Tchau